Olá amigos, está quase a terminar a nossa campanha, faltam 10 dias para terminar o crowdfunding e nós sabemos que muitos de vocês estão à espera da última para contribuir, é agora. Contribuam, ajudam-nos. Se não chegarmos aos 2.200€ perdemos tudo, é tudo ou nada. Por isso nós contamos com vocês agora, durante esta semana, para nos ajudar a chegar ao nosso objetivo. A partir de 10€ já recebem uma recompensa, vejam lá na lista. Se tiverem dificuldades, não perceberem como é que se faz, precisarem de ajuda, falem connosco. Falem connosco, nós estamos aqui para vos ajudar. Não tenham medo de tirar as vossas dúvidas e ajudem-nos. E nós em breve, damos mais novidades sobre o nosso álbum. Se vocês nos ajudarem, eu sei que vocês moram. Se nós contamos com vocês para nos ajudar... E depois nós na futura nós os dois contamos a cantar. Ajudem-nos! Ajudem-nos! Take 2345. Take 2457. Take 2448. Take 2449. Ninguém é justo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Não.